Boa tarde gente, vou fazer um vídeo de transferência da Borá, vou mostrar para vocês aqui o acompanhamento aí eu não vou abrir não, só vou mostrar por cima viu gente, como é que ela está espropolizaram bem e ela já fez um a rainha, coisa linda, vamos lá focar, foca pá, coisa linda viu gente, estou em alimento já, estão puxando tudo já aumentaram o disco aqui, um sinal bom, não teve estresse tanto né, coisa linda viu gente, aí a rainha de novo, coisa linda viu